A Reserva Federal Norte-Americana deixou as taxas de juros de referência inalteradas entre 0,25% e 0,50% e anunciou que o crescimento económico voltou a abrandar, apesar das condições do mercado de trabalho terem melhorado. Mas o Banco Central omitiu qualquer menção a riscos globais para justificar a decisão de não fazer qualquer ajuste. A decisão já era esperada pelos mercados depois de uma suída das taxas de juros em dezembro, pela primeira vez em quase 10 anos.